Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini e galera eu tenho algumas novidades pra mostrar aqui pra vocês Começando com um vazamento aí que espalhou pela internet Que seria um possível novo mapa e uma mudança na Factory A primeira imagem né, que seria da mudança da Factory Em que tem uma mudança sutil, como vocês podem ver em uma imagem Como se fosse a parte de cima da Factory É um pouco maior e na outra ela tá mais interna na área E além da mudança na Factory também como se fosse uma nova área do mapa Igual foi adicionado ao observatório Que foi tipo um trocado uma região antiga e adicionado uma nova E galera não tem nenhuma confirmação que essas duas mudanças vão vir realmente Até agora só é uma especulação Nenhum momento a Garena vazou que isso aí vai realmente acontecer E esse tipo de mudança normalmente sai primeiro pela Garena A segunda mudança seria a chegada desse Bullseye Sei lá, não sei como é que fala isso Que seria também uma nova área no mapa Não é impossível, pode ser que chegue Já que já aconteceu isso com o observatório Mas a Garena ainda não confirmou, então é só uma especulação Mas se acontecer é legal que dá uma mudança Dá uma nova área ao jogo Quem joga muito tempo já tá acostumado demais E pode gostar Outra novidade é um evento de recarga aí que vai tá chegando Onde você recarrega 100 diamantes Você ganha um bannerzinho, um singelo, 400 diamantes Você ganha um tokenzinho E por, se não me engano, mil diamantes Tá cortado ali em cima Mas você ganha a skin do pet Do cachorro robótico, né É uma skin épica que tá bem bonita Recarregando E também é no evento do dia 30 do 4 Espero muito que esse evento chegue Porque ele tá cheio de novidades Como eu já trouxe várias aqui pra vocês E pra finalizar a última novidade aí do vídeo É a questão do evento do dia do trabalhador Isso mesmo Você vai tá ganhando o emblema do dia do trabalhador Só por fazer o login Não sei se vai ter outra forma de ganhar o emblema Provavelmente sim Mas fazendo o login você já ganha com certeza E você pode trocar por skins de arma Você vai tá podendo trocar por todas as skins da fama Porém temporária, né Por 24 horas Você pega o emblemazinho e troca E você pode trocar infinitamente Tanto aí você vai tá podendo trocar Tanto pela robótica Tanto pela da Roma Tanto pela Moonwalk Qualquer um você vai tá podendo trocar aí No evento do trabalhador Até agora os prêmios só são skins temporários da fama Mas espero que chegue também Alguns outros eventos aí Alguns outros prêmios pra dar pra trocar Porque vai tá Tornar esse evento do dia do trabalhador mais legal Mas esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Deixe seu like Se inscreve aí no canal Compartilha pros amigos Que estão bem perto do 10k E eu fiz um novo banner Dá uma olhada lá Ver se gostou É nóis Valeu Falou Falou Tchau